Estudantes de várias cidades de Santa Catarina vieram a Florianópolis para participar da segunda parte do décimo encontro de vereadores mirins. O número de alunos foi tão grande que eles foram divididos em duas turmas. Nesta segunda-feira, os vereadores mirins foram recebidos pelo deputado Márcio Machado. A importância da juventude que traz a esperança para a sociedade. São 19 câmeras mirins. Eu tenho a honra hoje de fazer a abertura. Já fui coordenador da Câmara Mirim lá de Ponte Alta, na região serrana. Então eles têm um entusiasmo, eles têm algo extraordinário, que é o acreditar nas mudanças e na transformação. Então, de fato, a Assembleia Legislativa ganha, ganha muito com esse encontro, que é o décimo encontro das câmeras mirins de Santa Catarina. Na décima edição do evento, mais de 800 alunos vieram à capital. O encontro promove uma troca de conhecimentos, amplia a visão dos alunos sobre política e mostra o papel do Poder Legislativo.